A convidada desta semana no Vida Mais Leve será a mentora e treinadora, especialista em liderança e gestão emocional, Magda Freitas. Não é isso, Magda? E eu, Magda Freitas, vou estar conversando com a Bibiane, falando de orientações, um pouco sobre como funciona a nossa mente, como é a tria de corpo, mente e alma, o que a gente pode fazer aí para colocar de forma melhor em prática o nosso planejamento de vida e anual. Legenda Adriana Zanotto